As vezes ele pode estar assim pra trás Então tem muitas coisas que Gente! Ai, cara, eu tô amando Elas duas aqui Então tem muitas coisas Bruna Lindemeyer, uma atriz famosérrima, global Que é assumidamente lésbica Apareceu no podcast, no podcast delas É, porque tem pod delas, pod... É muito podcast que as vezes eu confundi o nome Mas ela participou do podcast delas E ela fala sobre os tabus em cima do... Né? Porque tem muito tabu A galera não fala sobre A gente teve aquele vídeo lá da Vitória Estrada Falando sobre como é que foi a primeira vez dela com outra mulher A gente teve a Anitta também já comentando sobre Mas é muito difícil a gente ver Pessoas falando abertamente disso Assim como falam abertamente do... Hetero E pra variar, estamos aqui pra fazer o quê? Reagir ao que ela falou Que eu dei uma bisbilhotada no TikTok Eu já achei bafônico E eu disse, cara, como é que eu não vou ver isso com vocês? Entendeu? Tamo aqui pra ver isso junto E falando em TikTok Você não esquece de me seguir nas outras redes sociais Instagram, TikTok e Twitter É só clicar aqui embaixo Aproveita pra virar membro também Que vai rolar sorteio de livros da Heli Kyoko Entre vocês Então vocês aproveitem pra participar do sorteio E pra ter mais chances Vira membro Que vai ter um que vai ser sorteado só entre os membros do canal E aí eu puxo a vinheta e bora começar esse vídeo E aí, seus bagunceiros Tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Hoje trazendo aquele vídeo que vocês gostam Que eu traga Que é reagindo a famosas falando sobre Aplausos Último vídeo que eu reagi De uma famosa falando sobre isso Foi o vídeo que eu reagi A Vitória Estrada Falando da primeira vez dela com a Marcela Rica Inclusive, se você não viu esse vídeo Você clica aqui pra assistir E aí, Ana, elas duas terminaram? Não quero saber Isso aqui, eu não falo sobre isso Tem coisas que o meu psicológico não aguenta Então eu não falo sobre o término de Marcela e Vitória Estrada Eu faço de conta que não aconteceu Você precisa fazer muita terapia Mas falando sobre felicidade Felicidade, coisas boas Né, vamos falar sobre o sexo lésbico Que é uma coisa saudável, uma coisa bonita E que muitos homens deveriam, né Em vez de criticar e dizer Ai, que desperdício Ai, tá faltando alguma coisa Deveriam se espelhar e pensar Hum, poderia estar fazendo isso, né E se você concorda comigo Você se inscreva aqui neste canal Porque se tem uma coisa que a gente gosta de falar É sobre isso também E daí você se inscreva Deixa o seu like Que é muito importante E ativa o sininho Que a gente tem vídeo de segunda a sexta aqui no canal E você não quer perder nenhum vídeo E nenhuma live Interessante que eu acho que não se fala muito Do sexo entre as mulheres lésbicas, né Isso não é uma coisa que é muito falado Não, e você sabe Exatamente Não é falar Quantas aqui já vieram aqui pedir socorro Né, chega ali no momento do vamos ver E diz Ah, eu não sei o que que faz Eu não sei o que fazer E eu digo Passei pela mesma situação Então eu acho que falta A informação Já que Trigo é uma pessoa recorrente Trigo se assustou Porque Trigo cuida de você Tá, Trigo eu acho que é a gente delas Eu acho É Cuida de várias outras mulheres que são héteras Ele fala assim Bruna Em todas as outras Nesses anos que eu trabalho com todas vocês Sempre perguntam pra elas sobre sexo Nunca perguntaram pra você Ora, 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 ora Dá pra passar sem falar Sem falar de sexo Não, por que que nunca perguntam Por quê? Por que? Porque tem essa ideia de que lésbica não transa, né? Mas é verdade A gente não transa A gente performa Ai gente, que amor Tô parecendo aqueles machos Que ficam se gabando assim Ai Sou muito bom de cama Não, gente Pelo amor de Deus Mas o que eu quis dizer de performance Eu acho que a Bruna vai confirmar a minha observação Talvez ela vai falar em outras palavras Mas como a gente tá falando de duas mulheres Eu acho que existe uma exploração assim Do corpo Do toque Sabe? De sentimentos ali naquele momento Uma troca Se a gente vai olhar por definição Do que nos é mostrado como sexo Desde sempre na sociedade heteronormativa Eu diria que é uma performance Chega, Natília, pelo amor de Deus Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Tá, mas é que Vocês entenderam, tá? Pelo amor de Deus É, porque O que é sexo? Ó, viu? As pessoas associam a penetração Viu? É isso que eu tô falando, entendeu? A gente associa isso Pra muitos homens Assim que a gente tem relatos Dos amigas heterossexuais Os sexo oral É tipo um Ah, chega, não aguento mais Quero botar meu p*** aí Cara, que droga Realmente uma merda, né? Uma grande merda Aí eu fiz Oxente Na mesma hora E aí o que eu não entendo também É que os caras ficam de cara Assim, quando uma mulher Sei lá, tipo Um monte de mulher vai lá e fala Olha, eu gosto disso na hora H E aí os caras vão lá e comentam num vídeo Elas não sabem de nada Eu sei o que é dar prazer pra uma mulher Então, tipo, a gente já sabe Que ele não sabe Porque se ele soubesse Ele ia dizer Quem melhor do que uma mulher Para dizer o que ela gosta Que faça no corpo dela Ei, prostituta Vem aqui Né, quando eu digo que Eles podiam tirar como aprendizado Eles levam como uma crítica Negatitititiva E ficam ofendidos Inclusive, se os homens Não fossem tão centrados No próprio Eles não iam ser tão inseguros Quanto ao tamanho do Porque pra todas as meninas héteras amigas nossas, que a gente já perguntou que pira é essa do negócio grande que todo mundo enaltece o negócio grande vocês gostam? elas respondem não, porque maçuca, então os homens mesmo criam essa pira no em vez de ouvir outras mulheres que se relacionam com outras mulheres e falar o que elas gostam que não precisa do negócio eles resolvem dizer desperdício, tá errado isso aí é tudo mentira, essa cama molhada é mentira mas enfim, vamos continuar a colocar uma coisa grande e dura num buraco né? parece o que? fazendo o negócio da calçada com uma britadeira, colocar uma coisa grande e dura num buraco né? uma coisa tão... dentro de uma caixinha assim, triste, dentro de um pensamento assim, uma tristeza nem sempre grande, né? nem sempre grande, né? exato aí olha só o cara tem o negocinho ticlicatinho daí em vez dele pensar cara, vou performar, tá ligado? vou mostrar que eu não preciso disso aqui pra fazer a mulher feliz que dá pra ser uma troca surreal sabe? que a mina vai chegar lá e vai dizer ô, ele tinha um negócio pequenininho mas ele fazia loucuras aí eles vão lá e ficam inseguros com o próprio negócio e ficam p*** com o mundo inteiro e viram redpill e depois começa a ficar calvo essa é a associação do que é s*** aham mas, se a gente não tem a gente, a gente se transa de outras formas, né? às vezes com um, 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 um dildo de plástico um p*** de plástico também, né? com um brinquedinho como que você chamou dildo? dildo dildo eu não tenho o Paul Preciado que é um autor queer maravilhoso um homem trans ele fala sobre o p*** de carne nossa, eu adoro essa coisa de atrizes globais que usam o termo p*** de carne né? tipo que termo poético de atrizes, né? do grupo de teatro definam o p*** de carne e o p*** de plástico porque eles fazem a mesma coisa, né? é, e isso é uma coisa que os homens têm que entender, tá? tipo, quando eles falam mal de homem trans ah, porque não é homem de verdade fala a mesma coisa ah, porque não vai fazer filho se quiser faz, né? homem trans, inclusive, engravido coisa que você não faz você tem como engravidar? não oh, meu Deus homem trans, sim ai, meu Deus pois é, pois é se for de penetração realmente é uma coisa muito parecida é, então você já usou o sugador? sim o que que é isso? é maravilhoso isso aqui, acho que eu quero que todo mundo preste muita atenção esse negócio é de Deus, hein? olha maravilhoso o que que é isso? é uma coisa maravilhosa prazer muito louco me falavam, me falavam, me falavam falavam, ah, gente não é possível que seja tão ai, um dia eu ganhei de presente a gente também ganhou de presente ó, quer dar um presente pra amiga? a amiga tá estressada só fala do Bolsonaro tá fazendo paralisação na frente do quartel compra um sugador de click pra ela no dia seguinte ela vai tá ai, gente como o mundo é lindo amor em primeiro lugar faz o L de lambe meus beis vamos dançando vamos pulando é realmente incrível não é? e vocês gostam de usar juntas? a gente usa juntas mas eu acho que isso também é uma coisa assim, quando a gente fala de de sexo sapatão ou sexo não só sexo sapatão mas sexo entre pessoas que não tem um ponto de carne né? de que tem que sempre ter um brinquedo não não tem que sempre né? não não tem que sempre ter penetração não eu não faço questão de penetração inclusive eu adoro que você me bote um dedinho só um dedinho só um dedinho só tá? um dedinho só editório você, pelo amor de Deus você faz esses maracutai aí pra gente não perder a monetização desse vídeo, hein? porque, poxa de todo meu coração não é mole não uma delícia se é pra gente falar aqui de realmente ai, achei ótimo isso sim nunca falamos de dedo aqui sabia? dedo vamos falar do dedo você, tá vendo como você é transgressor disruptiva ai, desculpa o microfone é, porque até quando a gente pensa grande pequeno enfim eu não faço questão com o tamanho das coisas sabe? às vezes eu gosto mesmo de um dedinho e um dedo tem muito valor gente frase do dia não, frase do ano frase do século um dedo tem muito valor todo mundo deveria saber disso se não sabe agora tá sabendo é muito bonito é muito silencioso é muito discreto especialmente porque eu acho que aí tem coisas quando você trabalha com as mãos também tem muitas coisas que você pode fazer com os dedos lá dentro ele não precisa estar sempre assim linguagem é é paz e amor né gente ele não precisa estar sempre assim ele pode estar como? ele pode estar assim interessantíssimo a Bruna já brilhou o olhar ela já disse assim abrir o mundo abrir a cabeça da Zetro agora explode agora explode isso é uma coisa incrível ah porque daí já aumentou aqui também o diâmetro e porque você atinge outras partes da parede do útero olha só às vezes ele pode estar assim pra trás então tem muitas coisas que gente ai cara eu tô amando elas duas assim então tem muitas coisas oh simplesmente sensacional gente tem várias mulheres que nunca trabalham com mulheres antes e que quando temos a primeira vez falam assim o que foi isso que você fez comigo eu não gosto de falar isso porque às vezes fica aquela coisa como é que eu posso dizer ah tá se achando tá se achando a p*** é tudo então às vezes eu tô muito cuidado como sapatão de usar o meu local de fala pra falar essas coisas mas quando eu e a Esther a gente conversa com amigas heterossexuais e a gente fala sobre coisas mais íntimas e a gente vê por exemplo vamos falar sobre o tempo de relação íntima tá as nossas amigas héteras falando sei lá 5, 10 minutos e a gente gente faz o que nisso tô ainda performando a tirar a roupa 5, 10 minutos eu tô performando aqui eu tô fazendo uma música sensual tô tirando a minha roupa lindamente o som de Britney Spears então eu vejo muito isso sabe e aí se você perguntar assim pra elas todas as relações você chegou lá muitas dizem que não tipo muitas 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 finge e aí que a gente para e pensa que muitos caras não sabem onde é que tá o sininho não perguntam não tem uma conversa não existe conversa parece que não pode conversar é chegar meteu meteu água foi bom pra mim foi ótimo cara né e a mulher é meu bem é horrível isso horrível aí vai lá na gaveta e tem que pegar o sugador de clitose mas entende que existe essa falta de comunicação e essa falta de conhecimento do corpo feminino enquanto o corpo masculino ele é sempre apresentado para os mais diversos tipos de prazeres desde sempre mas o corpo feminino não a falar que você gosta de ciriricar é um absurdo agora o cara com 14 anos os moleques estão falando que estão batendo por... agora a gente falar de ciririca é um absurdo por quê? entendeu? é fazer a DJ ou discoteca então os nossos corpos acabam sendo tipo completamente desconhecidos e muitas meninas héteras acabam relatando essa coisa assim tipo como assim vocês duas trans... por horas tipo sei lá de novo eu não tô generalizando mas eu tô falando uma maioria pelo menos todas as nossas amigas héteras relatam praticamente a mesma coisa e isso é muito triste ou seja você vê que a mulher ela realmente gosta do homem né porque passar por tudo isso e ainda fazer o negócio e não chegar lá o homem deveria entender o privilégio que ele tem no mundo porque olha se fosse depender do esforço dele nossas amigas héteras todas seriam lédicas elas mesmas já falaram isso obrigado Deus por que me fizeste sapatão minha querida a mulher disse fala assim que é isso que você fez comigo? a minha única experiência foi com uma amiga quando a gente era bem mais nova humm eu adoro quando as moças se expõem a outra aqui tá chocada como assim tu já tarará bicha tá travada fala alguma coisa foi uma curiosidade de ambas então nenhuma sabia porque eu tenho certeza que se eu transar com uma mulher eu vou gostar muito mas você gente esse negócio aqui tá virando o pink pill enquanto os outros é o red pill a gente é o pink pill você e sua amiga transaram? transamos? ah é? aham a outra aqui ah é? ah é? do jeito que a gente achava que as duas não tinham experiência então de repente não foi como nós duas não tínhamos experiência era uma curiosidade pra nós a gente sentiu a atração uma pela outra no dia a gente passou o dia inteiro junto sinal vermelho parou como é que faz a buzina hein gente e tinha uma outra amiga que era lésbica e a gente muitas perguntas sabe e tal coisa tal coisa ambas mostrando uma curiosidade aí enfim à noite a gente deu uns beijinhos numa festa bebi ó pegando minha amiga é um perigo isso aqui e eu já ia dormir na casa dela então a gente viveu aquilo que aconteceu no dia não é que depois a gente não se falou mais sobre não tocou mais no assunto mas naturalmente a nossa amizade seguiu e não virou amigas né as amigas uma coisa ai vamos ficar de novo nem nada disso só que era isso nem eu sabia nem ela sabe então eu não sei sim e depois eu nunca mais tive uma relação são coisas que você vai aprendendo com o tempo você vai descobrindo também com cada pessoa e assim é independentemente do gênero que a pessoa tem ou do órgão sexual que ela carrega você vai descobrindo o que faz sentido mas eu acho que essencialmente você não ter que o objetivo final do ato sexual não seja colocar um ponto de carne dentro de um buraco esse que é o ponto que muitas pessoas tem que tirar isso da cabeça aonde que criaram essa pira velho seja ele qual for te abre um leque de possibilidades de curiosidades de invenções possíveis de se fazer com o corpo que eu acho que é isso talvez porque que o sexo entre pessoas que não tem um ponto de carne entre pessoas sapatão aqui no caso que eu tô falando seja tão transgressor transcendente de uma performance como eu tava falando porque você tem que descobrir ele o tempo todo sabe nossa que linda essa frase ô meu sério nossa que lindo cara eu adoro gente artística falando sobre isso porque é uma poesia ô Bruna que lindo amei você tem que estar descobrindo ele o tempo todo ai nossa que frase cara ou seja nunca cai na mesmice nunca cai naquela mesma coisa e as pessoas deveriam sabe pensar mais nisso eu acho que tem uma grande importância conhecer outras coisas e que não se resume só nesse negócio de enfiar o negócio no buraco no momento que a sociedade tirar esse negócio de que o sexo se resume enfiar o negócio no buraco a gente vai tão pra frente em tantos níveis o homem que fica com medo de brochar na hora porque ficou nervoso ele não vai ser mais inseguro porque ele vai ver que tem outras possibilidades pra dar prazer tanto pra ele quanto pra mulher independente da situação que ele se encontra porque não se resume mais só no negócio dele sabe o homem que tem o negócio maior ou o negócio menor ele vai ver que ele não precisa ser inseguro em relação a isso e concluindo de novo que quem coloca esse peso do tamanho do negócio é eles entre eles mesmos né porque como eu falei todas as minhas amigas heterossexuais sempre falaram que não gostam do negócio grande porque não gostam fica aí fica aí o questionamento será que é eles que gostam e daí eles queriam neles pra isso que serve esse x-shop cara aí depois o cara não explora isso né e vai lá e cai dentro do box do banheiro e enfia um desodorante e tem que parar no hospital muitos acidentes domésticos seriam evitados se a sociedade quebrasse esse negócio aí de ai tem que enfiar um negócio entendeu não tem um objetivo único final que é esse não tem colocar uma coisa num buraco é exatamente isso olha eu acho que eu podia ficar por horas aqui falando se vocês quiserem inclusive a gente podia fazer um vídeo de perguntas e respostas de vocês em relação a né eu inclusive já fiz um vídeo eu e a Esther a gente já fez um vídeo falando sobre posições interessantes coisas interessantes e tal que dá pra se fazer como que a gente pode se preparar para a primeira vez se você não viu esse vídeo é esse vídeo aqui posso trazer um outro vídeo respondendo dúvidas de vocês em relação a isso porque eu acho interessante que realmente nós temos poucas pessoas que falam sobre isso e pra provar mais uma vez que quanto mais se falasse sobre o sáfico entre pessoas que não tem o pinto de carne como a Bruna falou que eu achei tão poético o pinto de carne porque pode ser um casal hétero também né composto por uma mulher cis e um homem trans ou por dois homens trans duas mulheres cis estamos falando aí de relacionamentos que não tem o órgão porque as pessoas resumem muito nisso né e colocam esse negócio lá em cima o tempo inteiro vocês nunca perceberam que por exemplo na escola quando a gente tava no ensino médio no ensino fundamental tinha essa mania assim da galera ficar desenhando pinto na mesa desenhava um pinto e colava nas costas do amigo pra rir da cara dele então tem o tempo inteiro essa coisa do pinto do pinto do pinto do pinto em tudo que é canto velho mas toda vez que a gente vai falar da vagina né do periquito da periquita sempre tem um tabu muito grande como se fosse algo sujo como se fosse algo grotesco como se fosse algo que não pode ser falado a própria palavra ciririca tipo eu nunca ouvi na minha adolescência enquanto eu ouvia tipo o tempo inteiro os meninos falando de punheta punheta coitadinha da minha editora que vai ter que censurar tanta coisa nesse vídeo mais alguma coisa mas eu acho que existe esse negócio de colocar o órgão do homem cis né o pinto de carne no centro de tudo que além de deixar muitos meninos inseguros deixa o prazer feminino em último lugar entendeu ou o prazer de pessoas que não tem esse órgão em último lugar então se você analisar essa falta de comentário sobre de explicar o quão saudável é falar sobre e nós mulheres explorarmos o nosso corpo e conhecermos o nosso prazer ele cria uma consequência social gigante entendeu porque a sexualidade é uma coisa que mexe muito no ser humano quantos homens que tem o órgão genital pequeno que acabam se tornando super inseguros e sei lá ficam surtados e surtam real só por causa do tamanho do órgão quando na verdade a sociedade poderia lembrar o mundo não gira em torno disso só que o tempo inteiro as pessoas fazem girar em torno disso principalmente porque que nem a bruna falou o ato sexual se resume naquilo como se pra ter o ato e finalizar o ato e ele ser como é que eu posso dizer concretizado precisa ter isso não então mais uma vez palmas para essas atrizes artistas que fazem parte da bandeira LGBT e vem a público falar sobre essas questões que não são faladas assim como a bruna falou que pras colegas de elenco sempre perguntam essas coisas mas pra ela nunca só porque ela é sapatão é homofobia então acho interessante cada vez mais tendo esses espaços e a gente trazer isso conversar sobre isso e é claro se você quiser mais bate papo sobre isso a gente pode trazer a gente pode fazer um jogo de perguntas lá no Instagram no Twitter e eu trazer respondendo aqui pra vocês se vocês quiserem é claro não esquece de me seguir nas redes sociais e aproveita e deixa aqui nos comentários se vocês quiserem que a gente abre uma caixinha de perguntas lá no meu Insta lá no Twitter e é isso meus amores não esqueça de compartilhar de deixar o like se você ainda não deixou a gente se vê no próximo vídeo um beijo bem grande e bye bye um beijo bem grande